Olá turma linda, vou mostrar para vocês uma árvore que nós fizemos no curso presencial, foi o nosso terceiro curso presencial aqui em Uberlândia, de balões orgânicos. Eu quis trazer essa escultura também, essa árvore. Nós inflamos os balões a 8 polegadas, são de 9 nós inflamos a 8 polegadas. Então nós já fizemos aqui a primeira estrutura e agora nós vamos fazer a parte de cima. Então aqui nós fizemos balão inflado a 8,5 e 7. Fizemos duas bases, então vocês vão prestar atenção aqui, que a gente vai fazer duas guirlanda e depois a gente vai colocar uma, juntar uma com a outra aqui, o caso que eu estou fazendo, pegar uma linha de nylon, venho no cordão base de uma e puxo, passo no cordão base da outra. Assim nós vamos firmar as duas partes para ser a nossa copa ali na parte de cima, para depois a gente vir desconstruindo. Gente, essa árvore ficou uma lindeza, os alunos adoraram e já estão colocando em prática. Essa árvore nós também vamos colocar lá no nosso curso de balões, de esculturas. Nós temos um curso de balões orgânicos, mas agora nós temos também esse curso que é só voltado para esculturas. No curso de balões orgânicos, somente balões orgânicos. Então aqui agora nós posicionamos a parte de cima na nossa estrutura e eu vou começar aqui a colocar balões 16 polegadas. Aqui eu fiz uma florzinha de balões inflados a 7 polegadas e balõezinhos menores inflados a 4 polegadas. Eu vim desconstruindo então essa árvore, dando um formato legal, muito lindo ela vai ficando, porque a gente vai olhando, observando, os alunos foram me auxiliando de longe. E eu perguntava, tá bom aqui? Então, de longe, fica melhor para você visualizar onde realmente precisa de um balão de 16 polegadas. Onde melhor colocar as florzinhas. Procurei colocar ela mais ali no centro. Pode ver que eu também coloquei um balão 16 clarinho, bem lá no meio também. Porque nós colocamos lá em cima, dois embaixo e a gente vai posicionando os outros triozinhos, inflado a 4 polegadas, as florzinhas que eu já falei para vocês, né? E esse a gente vai fazendo esse trabalho lindo. Agora, um balão estourou, o que que eu fiz? Eu estourei o outro, inflei dois e posicionei no lugar, né? Agora a gente está vindo com umas borboletinhas e resolvi, então, vir para a parte de baixo, né? Então, eu peguei alguns balões canudos, 260 e vim fazendo esse trabalho aqui embaixo. Turma, eu já estava muito cansada, porque foi um dia bem produtivo. Já tínhamos feito vários arcos orgânicos, então eu deixei essa árvore por último, né? Então, eu já estava bem cansada. Procurei fazer aqui com alguns detalhes, mas teve ainda muita coisa que eu deixei de fazer, né? Aqui embaixo, por conta realmente do tempo que já estava todo mundo já quase chegando no horário. Nós ainda tínhamos que tirar foto. E ficou essa lindeza aqui, olha só aqui. A nossa árvore feita toda de balões. Ficou lindérrima. Então, esse foi o nosso terceiro curso presencial.